Vários produtos químicos podem ser usados para aumentar a produção agrícola. Eles podem ser chamados de defensivos agrícolas, pesticidas, praguicidas, biocidas, agroquímicos, produtos fitofarmacêuticos ou produtos fitossanitários, mas mais popularmente são conhecidos como agrotóxicos. A Organização Mundial da Saúde alerta que ocorrem no mundo 3 milhões de intoxicações agudas por agrotóxicos a cada ano e cerca de 220 mil mortes, sendo que 32% destes óbitos são de trabalhadores de países em desenvolvimento. O número de mortes pode ser ainda maior. Estima-se que para cada caso notificado, existam outros 50 casos de intoxicações por agrotóxicos não notificados. Trabalhadores que manuseiam diretamente o produto e as pessoas que moram perto dos locais de armazenamento e aplicação dos agrotóxicos devem sempre estar atentas para alguns sinais e sintomas mais comuns de intoxicação aguda. Irritação ocular, visão túrmua, lacrimejamento, dor de cabeça, lesões de pele, estontura, suor excessivo, náuseas e vômitos, alterações respiratórias, salivação, agitação, formigamento, dor abdominal, tremores, câimbras e diarreia podem ser sintomas de intoxicação aguda ou crônica por agrotóxicos. Se você é agricultor, deve ter o máximo de cuidado com o manuseio dos agrotóxicos. E se você é consumidor, não esqueça que também está ingerindo estes produtos. Os agrotóxicos atingem os seres humanos em todas as fases da vida. A exposição ainda na gravidez provoca alterações no desenvolvimento neurológico das crianças. Em fertilidade, problemas reprodutivos e hormonais também estão relacionados ao uso de agrotóxicos. Assim como alguns tipos de câncer, linfoma, leucemia, melanoma, câncer de estômago e câncer de próstata. Lembrem-se, agrotóxicos são produtos perigosos. Então, o que podemos fazer? Quem aplica agrotóxicos deve sempre usar equipamentos de proteção individual. Crianças devem ficar longe das lavouras no período da aplicação. E todos devem estar atentos com a polvoreção próxima a residências. O mais importante é a prevenção e pensarmos em formas de reduzir ou até parar de usar agrotóxicos. Já pensou sobre isso? Legenda Adriana Zanotto